Nossa, parece que a rua tá cheia hoje O curso tá passando, meu Deus Ai, acho que ele vai ficar Nossa, você tá bem? Ai, eu tô sim Parece aquela Aniela, aquela babuíra dos cabelos levantados Ai, eu tô com saudade Ai, eu também tava Ai, eu também tava Oi, gente, meu nome é Stephanie Eu sou uma metida recalcada Ai, beijinho no ombro, meninas Moça, apenas se conforme Você tem razão Então, do que a gente pode falar, amiga? Ah, sei lá Vamos falar sobre os boys da esquina da Joana Ai, meninos Eu já cansei desse assunto, sabe? Me deixa triste, só porque eu não tenho nenhum Ah, mas e o Juca? Ele te pediu em namoro esses dias Ai, ele é alto demais pra mim Sabe, é muito difícil não ter ninguém com você do seu lado Enquanto tá todo mundo namorando Mas e o Bobby? Ele te pediu em namoro hoje Ai, eu achei ele muito baixinho pra um menino Então o Ryan Ele é alto e bonito Ele te pediu em namoro ontem Ai, o Ryan? Ele é feio e... Ah, sei lá Eu acho que ele poderia ser menor Au Au Eu não paro de cair Tá, e o Léo? O Léo? Ah, ele é muito baixinho E ele tem a cara de nerd Eu não quero uma pessoa assim Ahn... E... Ai, amiga, já deu Você tá me humilhando Sai daqui, sua vagabunda Eu nunca te fiz nada Eita, amiga Olha o que deixaram aqui Ah! Deixa eu ver essa bagaça Concurso de beleza Amiga do céu Assim, se eu ganhar Você sabe que não vai interferir na nossa amizade, né? E você sabe que se eu ganhar Isso nunca vai interferir na nossa amizade, não é? Ai, amiga, eu sei Porque a nossa amizade é verdadeira Depois do concurso Eu vou te matar! Eu vou te matar! Era pra eu ter vencido e você arrumou Você é Samatha! Eu vou te matar, mano Eu vou te matar Ahn... Invejosas Samatha Jones Você sabe que eu daria a minha vida por você Vamos regravar a cena É pra tu ser de um jeito... Tipo, tô morrendo, entendeu? Entendi Samatha Jones Você sabe que eu daria a minha vida por você Você sabe que você É todas as estações que eu preciso Aham! Aham! Ah, John Eu sei Eu sei que eu sou um todo pra você Mas não podemos ficar juntos Por favor, Samatha Apenas você escolher Eu prometo que eu te darei tudo o que você precisa Então, por favor Fique comigo Ahn... Querido Se você não tem uma limousine E não mora num castelo rosa Eu não quero Mas isso tava fora do... Como é que fala? Ninguém me ama Gente, desculpa não poder falar muito Mas tá acabando o tempo de duração do meu celular Então é isso Muito obrigada por vocês inscritos Um beijo Desculpa